Tutorial de Rebolado! Uêêêê! Nossa, gente! Caramba! Tá bem saioado! Britney, você vai ter que me ensinar... Não fica chateada, por favor, tá? Não, tudo bem. É porque esse programa vive disso. Eu sei, imagino disso. Agora você vai ter que me ensinar a rebolar e ensinar ela também, né? Tá bem, vamos. E os meninos também. Então vamos. Então vamos. A gente tem cinco ritmos aqui, hein? Uma sentada? Vai ter que levantar. Caramba, tirou o salto. Primeiro ritmo, vai. É o pirim-pirim? É pirim-pimpim. Ah, tá. Ih, meu Deus. Tem que ser pra esse lado. Ó, ó, vai, ó. Assim, ó. Olha a blogueirinha, gente! Agora só quero sambar. Gente, eu sou muito bom só do Foink. Bom, esse já foi. Esse já foi. Com a calcinha, sem calcinha. Cuidado. Vai, vai, vai. Sem querer, gente. Sem querer. Gente, essa eu nem posso ensinar. Olha, olha. Gente, vai, vai, vai. Gente, fascista. Às vezes tem ataque. Vai, blogueirista. Com a calcinha, cuidado. Vai, blogueirista. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Beba do próximo hit. Gente. Isso aqui, ó. Coduro. Coduro. Cuidado. Próximo, próximo. Nossa, grande música. Agora sim. Não conheço? Nem eu. Ih, agora começou. Na balada aí. Ao vivo, hein? Não. Ao vivo, ao vivo. Ih, ó. Oi, meninas tuto pão. Oi, meninas tuto pão. Oi, meninas tuto pão. E meninos também. Próximo. Oi, meninas tuto pão. Tá, mexe a música. Ou não? Você não conhece? Ai, não sei. O que é isso? Ai, gente, não posso fazer esforço assim. Eu já pedi pra vocês. É danista, é? Vamos morrer. Gente, eu já tinha ficado cansado aqui. Vesta uma ficha aqui, pra eu sentar em cima dela. Tá doído. Tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Tadinha dela. Muito duro. Muito duro. Tem nem uma almofadinha. Técimo. Pronto, melhorou. Economizaram. Nossa, não é confortável não essa de acrílico. Ai. Deixa eu ver qual que tem aqui. Nossa, esse quadro foi cansativo, gente. Eu tenho mais idade pra isso, gente. Nem eu. Nossa, não dá. E eles desligam o ar-condicionado, porque eles não têm verba pra comprar um microfone bom. Não, agora eles ligaram de novo. Aí tem que desligar aqui. É, tá frio agora. Agora tá frio. Não pagam luz, é isso que dá, gente. Ai, não dá. Qual o próximo quadro? Toda perdida, olha. Toda perdida. Agora a gente vai pro próximo quadro, que é um pai para chai. Olha. Um pai para chai. Ah, tá, gente. Lembrei. Tá, a gente vai colocar algumas fotos aqui e vocês vão avaliar se seria um bom pai pra minha filhinha ou não. Tá bom. A gente vai escolher? Vamos ver. Vocês vão avaliar só. Quem escolhe sou eu. Você precisa de quê? Dinheiro rico ou bonito? Oi? Você quer rico ou você quer bonito? Quero os dois. Quero que é pouquinho, né? Quero os dois. Vamos ver. Drake. Ah, não. Não merece. Ele não vai deixar transmitir nada. Seu parto não vai poder ser televisionado. Não dá. É verdade. Não dá. O Drake não dá. Não come comida brasileira. Não dá. Próxima. Bom Jovem. Bom Jovem. Bom Jovem. A seu avô da sua filha. Bom Jovem. A seu avô da sua filha. Não tá esse aí. Esses são os dois. Adoro o Bom Jovem, gente. Você gosta? Qual a sua música preferida? Do Bom? É. O do Jovem, que era uma dúvida. Do Bom Jovem. Do Bom Jovem. Entendi. Bom e jovem. Vamos lá. Tá. Quem é esse? É o Dinho, né? Ele nunca envelhece, gente. Mas eu acho que ele é um bom pai. Você acha que ele é um bom pai? Eu acho. Muita amiga dele, você? Não, eu não sou amiga, mas ele é brasileiro. Não gosta dele? Gosto. Ela gosta de gringo. Não sou amiga, mas eu não desgosto. Mas você gosta de gringo, né? Eu não tenho intimidade com ele. Você prefere gringo lá de fora. Ela não namora ninguém do Brasil. Só que lá de fora, pra vocês, são meus vizinhos, né? É verdade. Então fica bem complicado. Próximo. Ai. O Alok. Ai, eu acho que esse é o pai perfeito. Por quê, gente? O Alok. Logo o Alok. Porque ele é lindo. Ai, depende. Assim, eu quero alguém que nem ele, porque ele casa uma vez por mês. Não, ele é um moço sério. É. E você, Edu? Vai casar quando, gente? Eu já sou casado. Não, mas não teve festa. Não, mas não precisa ficar esperando a cara dos outros, né? Precisa sim. Não, eu só gosto da gente que fica casando no Instagram e esfregando a cara de todo mundo. O meu casamento é feliz, dentro da minha… A felicidade não se mostra. Vai ter festa pra vocês casados? Não preciso de festa. Tá sem dinheiro? Eu posso. Eu tinha inscritos pra pagar permuta. Não preciso de dinheiro pra ter festa. Você tá jogando na cara, então, se fizer festa, inscritos, tu vai ter que pagar? Você já fez alguma festa pra comemorar alguma coisa? Eu vou fazer quando fizer um milhão no meu canal, tá? Então, eu já tenho dois milhões e trezentos, eu não preciso. Mas um milhão… E eu fui na festa de um milhão. Eu já vou fazer um milhão. Ah, a Gretchen, tá vendo? Eu fui na festa de um milhão. Eu fui na festa de um milhão. Tá mesmo. Tô mundial, na verdade, sabe? Verdade. É. E o aniversário da Shai, você não vai fazer, não? Tudo quando fizer um milhão, gente. Não tem dinheiro. Desculpa, agora é essa. É a mesma festa pra tudo, né? Um milhão, eu fiz um milhão, eu vou fazer. Olha aqui, não era pra escolher o pai? Você já escolheu? Ela fica alfinetando a gente. Eu tô pensando, vamos lá, próximo. Esse homem é frouxo, fez merda aqui no show também. E esse aí, o que você acha? Ih, esse aí é da Pavanelli 20? É, da Pavanelli. A Anitta que já tentou ficar com o Kevinho, né? Sei que tá falando. E você, já que vai dizendo? Eu nunca tentei, porque eu não vejo graça. Não sei, não vejo graça. Ah, você não beijaria? Você não pegaria. Você queria beijar o boy da banda e tá falando aí? Ai, para com isso! Olha aí pra cara dele! Olha pra cara dele! Cheiro de nicotina que ele tem, gente! Não quero não! Próximo, vai! Próximo! Quem é? Ai, esse Jão é tão feio! Quem é? É o Jão, não é o Jão, não. É o Silva. Ai, é que esse Jão e Silva, tudo bem. É, tudo a mesma coisa. Fica, 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 tudo bem. Os primeiros estavam melhorzinhos, os primeiros. Tá descendo o nível, né amiga? Tá descendo o nível, né? Próximo, próximo. Eu também não gostei. Também não gostei. Ih, tá caindo mesmo. Ele é legal. Ele é legal, o Saulo. O Saulo Pôncio, o Saulo Pôncio. Não tem, ele é um doce de pessoa. Ele seria um ótimo pai. Você acha? Eu acho. Não, a Gretchen tem uns três aí. Tu vai estar cheio de amor. É, Gretchen vai ficar com você, hein. Vamos lá, próximo. Ó, o Ted! Esse é o Ted. Não, deixa que a Gretchen falar. Quem é esse, Gretchen? Tu começa o Ted, Gretchen? O amor da vida dela. O que ele faz? Ele é youtuber. Ele é youtuber. Mas ele é bonitão. Ele é bonito. Ai, não, ele é bonito. Ele é fofo. Mas você queria bonito e rico, ele é rico? Não, ele vai dar amante. Ele fez uma plástica no nariz. Plástica? Fez plástica no nariz, ele. É sério. Tá vendo que a narina dele é meio assim, ó, pra dentro? É de plástica. O que você tem contra, gente, que faz plástica no nariz? Olha, eu não gosto. Ué, mas a Anitta fez. Você não gosta dela? Mas eu já falei isso pra ela, que também não gostei da plástica dela. Você falou na cara dela? Fala, na cara dela. Ó, Anitta, tá vendo, né? Tudo tem que falar com as pessoas, eu falo na cara. Eu não sou igual a você, não, Eduardo. Não, eu... Eu falo na cara também. Você fala na cara, então... Eu falo na cara. Então, o primeiro encontro que você vai com a Anitta, você vai falar, eu falei na tua cara. Eu não quero encontrar com ela, não preciso disso. Iiiiih! Eu falo na cara.